Como conseguir aumentar sua vida no Red Dead Redemption 2, primeiro selecione a dinamite. Também funciona com o coquetel molotov. Vejam que a cada inimigo que eu mato, aumenta 22 de vida. E esse foi o vídeo de hoje, se gostaram, deixa o like, compartilha, e se ligam o canal.